Música Olá, está começando mais um programa Travels. No programa de hoje vamos viajar para a Índia e conhecer um pouco da cultura de Goro. A antiga colônia portuguesa encanta por suas belas praias e culinária exótica. Na segunda parte do programa nós vamos para o Tênin Guartelá, conhecido por ser uma das principais rotas dos amantes do esporte radicais, o Tênin é o sexto maior do mundo e guarda surpresas incríveis. No último quadro nós vamos para o Vale Nevado, no Chile. Localizado a 60 quilômetros de Santiago, a viagem é uma aventura imperdível. Aprenda a esquiar e tire fotos incríveis do alto da estação de esqui mais badalada da América do Sul. Fique com a gente, programa Travels, volta já!